Vamos lá! Você se soltar do menino lá pra te parqueirar Sem culpa, sem culpa Foi ele falhar, te decepcionar, protestar o que é e te conquistar Sem culpa, sem culpa O beijo foi tão bom que a pena balançou porque a respiração falhou Me segurei pra não desrespeitar seu chão Mas foi revelador E não teve perdão Foi bem no coração Um tiro de canhão de amor Eu conheci seu cão No seu quarto e me amassou O beijo foi tão bom que a pena balançou Porque a respiração falhou Me segurei pra não desrespeitar seu chão Mas foi, mas foi revelador E não teve perdão E acertei na sua mente Tive que esperar você se soltar do menino lá pra te parqueirar Sem culpa, sem culpa Foi ele falhar, te decepcionar, protestar o que é e te conquistar Sem culpa, sem culpa O beijo foi tão bom que a pena balançou Porque a respiração falhou Me segurei pra não desrespeitar seu chão Mas foi, mas foi revelador E não teve perdão Foi bem no coração Um tiro de canhão de amor Eu conheci seu cão No seu quarto e me amassou O beijo foi tão bom que a pena balançou Porque a respiração falhou Me segurei pra não desrespeitar seu chão Mas foi, mas foi revelador E não teve perdão Foi bem no coração Um tiro de canhão de amor Eu conheci seu cão Seu quarto e me amassou Forma de um lugar Que sempre foi seu Veste as minhas roupas pra dormir no frio Lembra no altar Que me prometeu Que seria eterno e me daria o filho Hoje eu pensei na gente o dia inteiro Até chorei lembrando no chuveiro E quando deixei você pela primeira vez Eu estou ligada em modo avião Porque mais ninguém tocou meu coração Do jeito que tem que ser Hoje fez mais um mês Sem seu amor Sem seu amor Sem carina Sem sentir sabor Sem perspectiva Sem calor Sem caminho Sem enxerga cor Sem ar Sem usar o anel Sem sorriso Sem o meu troféu Sem motivo Sem olhar pro céu Sem carinho Sem lua de mel Sem bar Volta, volta, volta Volta pro lugar Que sempre você Que bonito Veste as minhas roupas pra dormir no frio Lembra no altar Que me prometeu Que seria eterno e me daria o filho Sem seu amor Sem carina Sem sentir sabor Pra dormir no frio Lembra no altar Lembra no altar Lembra no altar Lembra no altar Que me prometeu Que seria eterno e me daria o filho 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 Que seria eterno e me daria o jovem